Ao vivo, Cidade da Polícia, direto com Jackson Silva, a polícia cumpre nesse momento mandados de busca e apreensão contra uma nova quadrilha envolvida em pirâmide financeira. Mais uma, os bandidos convenciam as pessoas a tomarem empréstimos bancários com a promessa de altos rendimentos por mês. Só que era golpe e o golpe tá aí, cai quem quer e quem não presta atenção, Jackson Silva ao vivo da Cidade da Polícia, boa tarde pra você. Olá, Isabelle e Benito, boa tarde, boa tarde a todos. A operação começou nas primeiras horas da manhã. Os agentes foram a 12 endereços de três empresas acusadas de estelionato e organização criminosa. Doutor Alain, como funcionava esse esquema? Boa tarde, Isabelle, boa tarde, telespectadores. Pois é, mais uma situação de pirâmide financeira. E esse esquema, ele funcionava, era muito bem montado. As pessoas, os integrantes, convenciam as vítimas a contrair empréstimos e, mediante contratos de cessão de direitos, eles cediam o dinheiro emprestado para que elas reinvestissem com a promessa de altos lucros mensais. Então, havia realmente um retorno nos primeiros meses e algumas pessoas, vendo que havia retorno, contrairiam até outros empréstimos para terem mais ganhos. E, no final das contas, ninguém recebia mais nada. Qual foi o prejuízo? Olha, colocando todos, somando todas as vítimas até agora, mais de três milhões de reais. Isabelle e Benito. Doutor Alain, estou aqui, pensando cá com meus botões. As pessoas, a gente entende o desespero de querer ganhar dinheiro disso aqui, mas não adianta. E o mais desse golpe, que o senhor pode explicar para a gente, que é o pirâmide financeira, que muitos falam, não é pirâmide. Não, não é isso, mas é pirâmide. É que ele tem uma sensação de que você está se dando bem. Porque você começa tendo um lucrinho, você joga mais e é aí que o negócio acontece. Qual é a diferença de você ter pessoas que trabalham seriamente e aí, com isso que vocês fizeram hoje, para configurar crime? Porque as pessoas perdem. Doutor Alain, ontem eu estava ouvindo, na outra história, que vocês também deram bote, pessoas, a gente está falando de gente que perde muito dinheiro, 200 mil, mas tem gente que 10 mil para um, é a mesma coisa você perder meio milhão para outro. As pessoas perdem a economia da vida toda, numa situação que o Brasil está economicamente difícil, né? Sim, certamente. Você vê que o esterionatário tem que... é um crime de inteligência, o esterionato. Então, é um poder de convencimento muito grande que eles têm. E eles acabam abraçando vários tipos de vítimas, tanto as mais humildes quanto até as mais cultas, etc. Digamos assim. Então, você vê que é uma situação, as pessoas têm que saber, têm que ver, que não existe mágica, não existem rendimentos milagrosos hoje em dia. Então, esse golpe já está rotineiro. É até bom que isso seja divulgado, porque as pessoas não podem acreditar em contos de carochinha, não é isso? Em fábulas. Então, como você falou, sim, tem várias vítimas, vários valores de mil reais até centenas de milhares de reais. Tudo de acordo com o poder financeiro dos leisados. Agora, me tira uma dúvida, porque eu já até sei a resposta, mas assim, as pessoas têm que entender. Por mais que a polícia vá, dê o bote, configure crime, muitas vezes a polícia não vai conseguir restituir o dinheiro, porque eles conseguem pulverizar, lá vai esse dinheiro, e aí a pessoa não tem mais o dinheiro de volta, né? Olha, 99% há o prejuízo. Não há devolução de dinheiro, por quê? Eles sacam o dinheiro, somem com o dinheiro, pulverizam o dinheiro, eles mudam de empresas rapidamente. Então, você pode analisar aqui, a vida útil de uma empresa dessa é de pouco tempo. Até os endereços, onde elas estão localizadas, eles mudam rápido, justamente para dificultar a ação da polícia. Então, o dinheiro não fica na conta, eles sacam imediatamente, então tudo isso dificulta a recuperação. E na maioria das vezes, não é recuperado. A gente está vendo nas imagens aí, que agora, porque aconteceu agora há pouco, então a gente está jogando as imagens aqui, nesses endereços onde os policiais estão fazendo a busca e a preensão. Esse daí, onde a gente viu agora, que é um sofá laranja, se eu não me engano, onde que era isso daí, doutor? Olha, nós fizemos 12 cumprimentos de busca e a preensão. Alguns locais foram prejudicados, porque, como eu falei, essas empresas mudam de lugar rapidamente. Mas um desses lugares é o escritório da área contábil. da área contábil, e onde foram apreendidos computadores e vasto material documental. No centro da cidade, nós cumprimos mandados de busca e a preensão em vários pontos, zona oeste, zona norte e centro da cidade. Então, era uma quadrilha muito ramificada na cidade do Rio de Janeiro. Quem se sente prejudicado, ou quem muitas vezes não é para ter vergonha, mesmo sendo golpe, as pessoas têm que procurar a polícia para fomentar não só a busca e a preensão, como também outros tipos de prova para o inquérito, para você conseguir, de alguma forma, a polícia conseguir desmantelar a quadrilha, né, doutor? Sim, certamente. A polícia está sempre de portas abertas. Nesse caso, nós identificamos vários registros pulverizados em diversas outras delegacias distritais, reunimos o maior número possível de registros para alimentar esse inquérito aqui e para fazer o cumprimento das buscas e preensões. Doutor, porque eu falei ontem aqui, é a impressão que eu estou tendo. Essas pirâmides começaram a pipocar agora, as pessoas começaram a reclamar, porque elas levam um tempo para a bomba estourar. Eu acho que como as pessoas se aproveitaram de uma situação há meses passados, até do ano passado, em que agora vai começar a pipocar cada vez mais esse tipo de coisa no balcão da delegacia, né? Sim, até porque com essas reportagens todas, as pessoas vão querer sacar rápido, que tenham o dinheiro devolvido rapidamente. E não vai ter. Então é assim que funciona. Uma pessoa pega emprestado, uma outra pega emprestado, e essa pessoa nova do novo empréstimo paga o teu mensal da pessoa que emprestou inicialmente. E vai girando. Por isso que é uma pirâmide. A partir do momento que não tem mais novos empréstimos, porque as pessoas descobrem o golpe, acabou o ressarcimento. É isso aí. Por isso que é pirâmide. Então não é investimento. O dinheiro circula. Existe milagre, não existe milagre, gente. Nada tem rendimento altíssimo. Desconfie, pelo amor de Deus. Porque senão você pode perder, ser uma pessoa de bem, e perder o pouco que você tem, ou até mesmo muita coisa, mas que você ganhou durante a vida com o trabalho. Porque o que sobra é golpista no mercado. O golpe está aí, Kai. Quem quer? Doutor Alano Chardo, obrigada pelas informações aí. O trabalho continua. Se tiver prisão, alguma coisa, a gente volta a falar com vocês. Valeu, Jackson.